Três É a hora quando Deus não responde É a hora quando a noite consome Adorar a Deus acima de tudo É a hora no dia do dom Adorar a Deus no ar e no deserto É a hora sem amigos do pé Adorar a Deus acima de tudo É a hora da Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou em sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca sem direção Virar um andar em pouco Às vezes as portas se fecham Às vezes as águas rolam Às vezes as luzes se aparam O que se pede por fora O que fazer O que fazer É quando no fundo não posso É quando no fundo não posso É quando as vidas sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar acima de tudo É adorar no dia do mundo É adorar a Deus no ar e morro no deserto É adorar sem amigos no pé É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Às vezes as portas se fecham Às vezes as águas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se pede por fora O que fazer 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 É quando no fundo não posso É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome É adorar acima de tudo É adorar no dia do luto É adorar a Deus É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar a Deus É adorar a Deus